Em tua vida, quer tirar direção, te causa dor, te sentes perdido, sem esperança, no teu caminho, não estás sozinho. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda me dame as forças pra vencer, estudarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Ao teu coração, te vejo chorar, eu sei que é difícil, são tantas lutas que acontecem a todos. Você vai vencer o forte vento, ou a correnta. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda me dame as forças pra vencer. Me chungarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Meu Deus, não te deixarei cair. Eu abra o pé, a correnta, meia, sou o teu caminho, eu estou contigo, conto por você. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda me dame as forças pra vencer. E chungarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Você vai vencer